Então a polícia militar recebeu informações que houve alguns disparos na rua São Mateus, mais ou menos no final da rua. Então as equipes que estiveram no local, deparou com um cidadão caído ao solo, alvo de disparo de arma de fogo e uma certa quantidade de sangue no local, foi verificado os sinais vitais aí, já estava sem vida. E assim está sendo feito trabalho de praxe, só na medida da perícia, está guardando os trabalhos periciais. O que tem até o momento é que é o morador do bairro, e está sendo levantando informações quanto à autoria. E a gente pede a colaboração dos familiares, toda a sociedade aí, qualquer informação que tiver, reinteira aí no 190 e no 181, para a gente identificar a autoria do crime. A vítima já é conhecida no meio policial e já possui passagem.